Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dom, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não Quero não, eu não quero Poder imaginar ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Eu poderia não viver suas primeiras rogas Nem estar aqui pra adivinhar a tua memória Sem fuga, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia não ligar Eu poderia nem lidar Mas não, não, não Eu não quero, não Eu poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Amém 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 Obrigado.